E aí, galeras e galeros! Talvez hoje, mano, vai ser o vídeo que eu mais vou amar nesse canal. Porque, mano, simplesmente eu amo comer. Eu também amo comer. Eu também amo comer. E melhor ainda, mano, é comer churrasco. E melhor, e melhor ainda é comer muito churrasco. E o melhor ainda é fazer um vídeo comendo só churrasco. E é isso mesmo, galera. Hoje o vídeo vai ser muito bom e, ao mesmo tempo, muito perigoso. E muito gorduroso. Porque hoje vai ter que comer tanto, mais tanto, mais tanto. Que provavelmente sua barriga vai explodir. E a frase... Nossa, comi demais, tô explodindo. Vai fazer mais sentido que qualquer coisa dessa vida. Então não faz tanto sentido quanto uma tatuagem na cara do Anthony. Não, do nada. Olha isso, ele tatuou a cara. Eu tentei explicar, achar um jeito aqui de explicar o porquê ele tá assim. Mas não tem como. O que se passa na cabeça do Anthony é coisa que nem a NASA consegue saber. Exatamente, a não ser ele. É. Gente, minha voz, ela tá ruim porque tá muito frio. Aí eu tô falando parecendo que eu tô com três ovos aqui na garganta, assim, ó. E pra fazer esse desafio comigo, mano, eu trouxe ela e ele. E meu pai também que tá preparando a carne ali enquanto a gente grava. E os dois toparam se encher muito hoje com carne de churrasco, mano. Mas se encher muito, viu? Quando eu falo muito, eu não tô brincando. Porque a palavra muito, ela significa que é muita coisa em excesso. E hoje esse excesso vai ser de carne. É, eu acho que a palavra muito, ela já falou o que ela quer dizer mesmo. É verdade. Mentira. Mas, gente, quem é que não aceita também é comer muita carne. É, então, por isso que eu falei que esse aqui vai ser um dos melhores vídeos do meu canal. Esse desafio, mano, se baseia em quem for o último a comer, ganha. Tipo, aqui, vai dar todo mundo aqui, assim, já, ai, minha barriga, ai. O que for lá e pegar a carninha e comer e ninguém mais conseguir comer, ele ganha. E melhor ainda, ganhar mil reais. Parça, mil reais, meu Deus, até é muito dinheiro. Eu sou rica! Além de comer, envolve dinheiro, tudo, parça. Esse vídeo aqui é maravilhoso. Com esse dinheiro que vai ganhar, dá pra comprar mais carne ainda. E fica fazendo esse vídeo o resto da vida. Pro canal só de carne agora. Então, beleza, mano. Já se inscreve no canal. Clica no gostei, porque, gente, o YouTube tá parando de enviar a notificação do meu vídeo. Então, se você clicar no gostei, ele vai começar a ver que você adorou o vídeo. E vai começar a entregar todos os meus vídeos que eu postar. Também passa no canal da minha irmã, que vai estar no primeiro link na descrição. Se inscreve lá. Porque vai vir muito vídeo top por aí comigo, com a minha família inteira, gente. Você não pode perder, bananinha. Não perde isso, bananinha, de jeito nenhum. Também deixa nos comentários se você quer que esse cabeçuda crie um canal, gente. Deixa aí no comentário, que eu vou estar lendo todos. E se inscrever aí, muito comentário, mas muito, 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 muito. Eu vou abrir o canal pra ele. E vai ter a família inteira de youtubers aqui. Então, bora começar esse vídeo, mano. O meu pai já preparou algumas carnes ali, então já dá pra começar isso. E olha, gente, vai ser muito pesadão esse desafio, hein. Porque tem que comer muito, mas muito mesmo. Já almoçou, menzinha? Não, é o melhor desafio de todos esses, gente. Pelo amor de Deus. Mas não almoçou, então. A compensação vai estar grande aqui, hein. Porque eu comi... Você almoçou já, Antony? Não. Mas eu comi pão com hortadela. Não, então, porque esse desafio aqui, quanto mais vazio a barriga tiver, é melhor. Então, eu também tô em vantagem porque eu não comi nada. Então, gente, eu vou deslaçar muito essa carne. Eu tô super vazia, igual uma bexiga. Aí vai enchendo, 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 enchendo de carne assim, ó. Aí no final do dia vai estourar e vai pôr a carne pra todo lado. Pai cheia da menzinha, ela já tem, né, que vai. Cheia, 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 aí já é assim. Então, bora, o nosso garçom e cozinheiro e churrasqueiro e festeiro vai trazer a nossa carne pra nós. Vai, pai! É o garçom. Onde é isso? O que se encontra aqui? Oh, meu Deus do céu! Nossa, parça, tem muita carne aqui, gente. Dá pra encher muito bucho com isso. Nossa, que delícia. Então, gente, as maravilhas já estão aqui. Agora é só comer tudo isso. E última, comer ganha os mil reais, hein, gente. Valendo. Lembrando que tá valendo mil reais aqui, hein, Malu? Então é brincadeira isso, hein. E o que ficar em segundo lugar? Vai ganhar alguma coisa? Vai ganhar só a privada lá fazendo cocôzinho, porque vai comer muito. E vai ter que descarregar tudo lá. Um, dois, três e valendo, gente. Bananinhas. Vocês devem estar morrendo de vontade aí, né, bananinhas? Quer também? Come aqui, ó. Come um pouquinho aí. Aí, ó. É nóis. Já viu o povo tudo mordendo o celular aqui. Já vai chegar o moleque mordendo o celular lá. Não, eles ficam super bravos comigo, porque não tem como eles comerem. Infelizmente. Se uma pessoa fingir que tá machigando por um tempão, ele vai esperar até a outra pessoa ficar cheia e ele continuar comendo só pra ganhar mil reais. O miserável é urgente. Uma trapaça. É o mesmo. Parza, fiquei boscando, mostro, é verdade, realmente, hein. Isso foi bom e ruim, porque agora, cada carne que você pegar, você vai ter que acabar de machigar e mostrar a sua boca, mas você machigou mesmo, engolindo. Sim. Ou se não, come de boca aberta. Eu acho que temos mais um integrante na competição aqui. Daí, é, jogar contra ele já não tem como, não. Não tá nem aí, ó. Então eu coloquei uma regra aqui agora. Não pode ficar sem comer. Tem que comer, comer e comer. Até não aguentar mais. Pia, coloque a carne inteira na boca aí, ó. Ai, eu não consigo machigar, não foi. Coloca a carne inteira na boca essa carne aí. Coloca a carne inteira na boca essa carne também aí, rapaz. Coloca essa carne inteira na boca. Coloca a carne inteira na boca aí, rapaz. Mano, essa carne aqui tá boa, hein. Mas tem muita carne aqui, gente. Cê é louco. E pra melhorar ainda, pra gente ficar mais cheio, pro desafio ficar mais difícil, tem também a famosa neguinha, a famosa coca, aquela coisa maravilhosa que desce geladinho pela garganta. Meu pai vai trazer agora. Traga, pai, a coca. Isso aqui é ação de vida. Meu copo é amarelo, gente, bananinha. Muito obrigado. Eu não entendi o que ele falou. Isso aqui, gente, vai dificultar muito esse desafio, porque a coca enche demais. Não, a coca não enche, não. Enche quem toma. Não pode parar de comer. Tá cheio, Anthony. Nossa, achei que ele tava tendo uma... O luto ali do UFC com a carne. Toma aqui, ó. Nossa, gente, achei que ia conseguir aguentar mais que eu tô mentando. Eu comi uns 10 carnes, já tô quase cheio. Eu também. Mas não é, sabe o que que é? Também não sei. O único vídeo que a gente fez comendo tanto assim, foi aquele lá do lanche. Tô quase morrendo. Nossa, eu comi também, hein, mano. Um bairro do lanche chama assim, maluco? Depois tá aparecendo a Lorena quando era pequena. A Lorena quando era pequena, gente. Mas ela é tão grossa. Ela falava oi e achava já que tava tendo um racionais emissíduo no oi pra mim. Gente, eu tô grávido. Chama a carne. Se for menina, vai ser bisteca. Nossa, porque realmente eu também tô cheio, hein, gente. É satisfeito. Cheio é bexiga. Mano, depois desse vídeo aqui, eu vou estar precisando uns 20kg a mais. Caramba, você vai pra 120kg? Nossa, gente. Ó, se não der, ela vai buscar mais, viu? Meu Deus. Assim, tava no começo do vídeo, parça. Tava no final que eu fiz uma coisa. A gente come, baixa um pouquinho da vasilha, só que a gente chega com mais. Aí volta de novo. Não parece que a gente não tá comendo, mas tá comendo muito. Só que tá chegando toda vez mais carne ainda. Eu tô sentindo a bebê linguiça chutar agora. Lerê? Lerê? Verdade, tem gente que vai assistir esse vídeo e não vai saber o que que é lerê. Ah, é, verdade. Lerê, gente, é quando, tipo, se a pessoa arrota, tem que falar lerê e fazer um tranquilo favorável na testa. Se você não fazer isso, você toma um tapão na testa, assim, ó. É muito forte. Bateu no meu ojo. Isso foi o que pessoas aleatórias inventaram. Vai, gente, você não quer desistir, não? Não quer desistir, não? Mentira, eu tô morrendo já, tô morrendo. Eu também tô, gente. Eu quero esperar beber linguiça nascer. Eu sinto minha barriga crescer a cada carne que eu como. É, eu acho que isso tá realmente acontecendo. Gente, sério, eu não tô aguentando mais direito. Eu comi muita carne. Não desce mais, gente. Mas eu não posso parar. Se eu parar, eu vou perder mil reais. Não quero perder mil reais. Não é por nada, não. Mas o Tony parou de comer faz tempo. Verdade, eu não perdi. Ah, então você perdeu, cabeçudo. O meu adeus teve substituição, vai. A gente vai entrar o outro e vai a mãe. Vai aguentar mais ou não vai? Ah, menzinha, eu senti o ar dela agora de desafio, gente. Eu não aceito um desafio. Não, eu aceito um desafio, na verdade. Eu não aceito perder um desafio. Minha irmã quer entrar no lugar do outro. Se ela entrar aqui, gente, já era mil reais, já era tudo. Já era mil reais, já era carne, já era coca, já era limão, já era tudo. Não, ela nem vai querer mil reais. Ela vai querer só esse pratinho de dinheiro. Obviamente, porque se eu ganhasse os mil reais, eu ia comprar mais comida ainda. Por isso, não pode deixar ele participar, senão eu vou falir. Mas de qualquer jeito, você vai ter que dar mil reais pra alguém. Não, sim, mas é mil reais e um pouco de carne. No seu caso, seria mil reais e muita carne, mas muita carne. Toda a carne. E se o Vantier ganhar, ele vai ficar com os mil reais dele? O Vantier já perdeu, porque enquanto eu tava aqui comendo, ele não tá comendo nada. É porque eu fui pegar agora. Não, não vale. Não vale. Ai, mas então eu não perdi, porque eu não tava comendo, mas eu tava bebendo coca até a... Não, não. Mas a Piu, é comer carne. É comer carne, churrasco, não beber coca. A partir do momento que você come coca com churrasco, a coca vai virar um churrasco. Já tá errada no começo da frase, porque você não come coca, você bebe coca. Não tem como você comer coca, seu burro. Ah, tem que ser aqui, ó. A não ser se a coca estiver congelada. De tudo a carne. É, tá bom. O problema, gente, é que eu quero comer muitos daqui. Não quero parar de comer, mesmo sabendo que eu tô cheio. Porque a sensação de amanhã, de quando eu lembrar dessas carnes aqui e saber que eu não comi porque eu tava cheio, é muito ruim ter esse sentimento, gente. Porque eu poderia ter aproveitado muito mais. Comer até vomitar, mas comer muito. É um sentimento de culpa que vai vir amanhã. Sim. Mas por quê? Ah, é um sentimento. Por quê eu nunca me mais carne alta e por quê? Por quê? E pensa, porque se você perder, você vai perder mil reais junto. É? Nossa, eu não perdi daqui nem a pau, Juvenal. Você já viu o botão? Tá quase estourando já. É definitivo, gente. Não consigo mais. Eu comi muita carne, gente, mas muita carne. Eu tô muito cheio. Ai, gente, não aguento, gente. Infelizmente, vou ter que falar que a Minzinha ganhou. Porque real, gente, não dá. É muita carne. Gente, demais. Eu acho que comi aqui uns meio quilo de carne, só eu. Mais a coca ainda. A coca já foi tudo isso aqui, meu Deus. Tia, você vai poder ficar com uns mil reais porque eu tô morrendo. No final desse vídeo, eu já morri, se eu tô comendo. Ai, então eu comi mais, Minzinha. Pode comer muito mais aí, viu? Gente, eu desisti de comer. Tô super cheio e ela não para de comer ainda. Eu achei que ela ia ser a primeira a ser mandada embora desse jogo, mas não. O Brock já faz uma hora já que a plataforma tá cheia, tá ligado? É, nossa, tô cheio. Ai, que muito cheio. Mas eu encho e quanto... Meu Deus, como que eu tô cheio. Eu encho, mas quanto mais eu como, mais dá vontade de comer. E aí eu vou enchendo. Mais vai me dando vontade de comer mais. Ela fica satisfeita. O estômago dela vai esvaziando conforme ela vai comendo mais. Então fica nesse loop infinito. Ela come, aí vai dando fome, vai esvaziando, vai comendo, vai dando fome, vai comendo, vai comendo. Não é, não para nunca mais. Bom, então não tem o que fazer mais. Já ganhou, no caso. Eu gosto de ter a coca ainda. Nossa, menzinha, para um pouco. Meu Deus do céu, você não tem fim. Você escolheu os competidores errados para as competições. Né, gente, o pior. O pior de tudo, perdi mil reais. Nossa, que dor no coração. Além do sentimento de arrependimento que eu vou ter amanhã por não comer mais essa carne, vou ter um sentimento de tristeza porque vai ter mil reais na minha conta menos. Eu ainda, gente, meio que joguei um pouquinho sujo. Eu escolhi o Antony e a minha irmã porque eles comem bem menos. Só que a minha irmã come muito mais do que eu imaginava. Eu achei que é outra irmã que comia muito, mas não, essa aqui também come demais. O Antony sim, o Antony comeu três caras aqui e já encheu o bucho. E olha a cara feia da Lorena por não ter participado desse vídeo. Tô beleza! Então beleza, mano. Eu vou agora no banco buscar o dinheiro pra minha irmã porque eu sou muito burro. Eu não busquei o dinheiro até agora. Eu tava na cabeça pra gravar esse vídeo faz uma semana, mas eu esqueci de buscar o dinheiro. O mais importante, o dinheiro. Eu comprei só carne, não comprei dinheiro. Não busquei dinheiro, não tem como comprar dinheiro, né? Se você comprar dinheiro, você compra dinheiro com o dinheiro. Então como que compra o dinheiro? Você aí buguei também. Você fala que eu compro o dinheiro com o dinheiro. Chega assim, moço, eu quero o dinheiro. Mas o que você tem? Dinheiro. Mas você vai dar dinheiro pra dar dinheiro. Aí ela vai te dar dinheiro, você dá o dinheiro pra ela. Ela volta troco de dinheiro e na verdade você pega dinheiro, você é o topo de dinheiro. E como que a primeira pessoa no mundo conseguiu comprar dinheiro se ela não tinha dinheiro? Sendo que ela comprou da pessoa que tinha dinheiro. Se é que a pessoa tinha dinheiro, era a primeira pessoa que tinha dinheiro. Mas no barcão. Acertou, miserável. Vocês vão ver o resultado dela com o dinheiro lá no Instagram dela, gente. Que ela vai começar a gastar esse dinheiro, não sei com o que. Com comida, provavelmente, que eu tenho quase certeza disso. Então, mano, segue a gente lá, não perde isso por nada nesse mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha pra todo mundo. Lembra do joinha, mano, pro YouTube poder notificar os meus vídeos pra vocês. Vocês não perderam nenhum. Se você perdeu algum vídeo e você não assistiu, faz maratona pão com banana. E vocês querem vadir? Comam banana porque é saudável e você vai levar mais pra morrer. A não ser... Que alguém te chama pra ir no churrasco e fala assim, ó, vai ter um churrasco que muita hora aqui em casa hoje, hein, vem aqui. Aí você chega lá e você é a carne que eles vão preparar pras visitas. E tchau, tchau, Annias!